Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado da Iguatemi, que agora trocou de tíquer, como vocês podem ver aí na lateral. A operação é basicamente a operação de gestão de propriedades, a maioria da operação como um todo, shopping de alta renda, a gente tem alguns projetos, o Torre, agora me fugiu o nome, Torre Galeria, sendo construído ali misto, já está para ser aberto em maio de 2022, a gente já entra nele, de qualquer forma a análise muda um pouco nesse trimestre, isso porque a gente tem um retorno à normalidade alinhado, que é o que a gente esperava, justamente paulatinamente, com a abertura da economia presencial retornando cada vez mais à normalidade. A operação de varejo, iRetail e a Iguatemi 365 alteram a estrutura de margens da operação, no curto prazo pressionam as margens, isso porque a gente tem uma operação que ainda não está maturada, especialmente a Iguatemi 365, então ainda tem uma geração dessa parte de varejo que gera uma margem negativa, um EBITDA negativo, então acaba afetando a margem, porque aumenta a receita líquida, mas reduz o EBITDA, então obviamente você tem um descasamento. Agora a gente vai acompanhar justamente para ver onde fica estabelecido o novo normal, não sei se vocês lembram da Engie, quando começou a comercializar energia, a gente tinha também algo parecido, onde era uma operação que adicionava bastante ao faturamento, a receita líquida, e não adicionava tanto a margem, justamente deturpando o novo normal da margem, não é negativo para a operação, é só algo que muda o parâmetro de como a operação funciona. Então não é negativo, mas justamente uma nova dinâmica impulsionando a operação. As margens possivelmente venham a ser menores, a operação se torna uma operação de maior porte, o que em valores absolutos para a gente é uma evolução positiva à medida que o tempo vai passando, neste momento ainda não negativo, mas a gente vai ver a abertura disso à medida que a gente vai passando aqui. A reestruturação organizacional comentada no vídeo do primeiro trimestre de 2021, aqui embaixo, no que tange justamente a junção com a Gereisat e a formação do GTI11, o novo ticker da ação, que na verdade é uma unit, para quem tiver curiosidade, como dito no vídeo aqui do primeiro trimestre de 2021, a operação agora negociada como GTI11, eu vejo esse movimento como positivo, mas não vou me estender aqui nisso. Antes de passar para o do Deludy, antes de a gente ver aí na tela, o Torre Galeria, com 90x% completo, justamente um andamento para diversificação de portfólio, deve começar à medida que estiver aberto a gerar ganho operacional para a gente. Passando para o do Deludy, o ponto mais relevante é ver o efeito positivo do retorno na economia presencial, que ajuda justamente a pintar um panorama melhor para a gente, especialmente com o retorno da operação financeira, a gente vê isso pelo comparativo e a gente já vê aí na tela a superação com folga das vendas ali no pré-pandemia. Então isso daí é bem positivo, justamente casado com o que era esperado e é isso que eu quero. Eu quero prever o que vai acontecer e justamente aquele negócio se materializar de modo a gente ter uma análise alinhada com o que a gente espera. O comparativo, como sempre, feito com pré-pandemia, nesse caso aqui o quarto trimestre de 2019, mais relevante como indicativo de retorno, dado que o ano passado, o ano de 2020, desculpa, o passado é comparativo com o ano fiscal aqui, mas o ano de 2020 foi um ano ali puxado, então é um comparativo que é desleal, e sempre sem a linearização, a gente fez até agora sim, vamos continuar assim, prejudica um pouco o resultado no curtíssimo prazo, mas a gente acaba vendo a realidade da operação naquele momento. A gente vê same store sales, same area sales, same store rent e same area rent, embolou aqui, bem positivos, a operação obviamente normalizando versus o pré-pandemia, inadimplência em níveis bem positivos, especialmente considerando o momento, a gente tem epidemia, pressão inflacionária, redução de massa salarial e por aí vai. A taxa de ocupação recuperando novamente, o trimestre passado recuperou um pouco, esse trimestre recupera novamente, está sem receio quanto à recuperação da mesma, isso porque eles têm negociado contratos, estão com vários clientes novos possíveis para viabilizar aqui para a operação, assim como o custo de ocupação, que está um delta superior do pré-pandemia, o que é bem positivo, dado esse processo, tudo que a gente passou, que foi bem complicado. No que tange a operação financeira, a receita líquida com crescimento de 22,7% versus o quarto trimestre de 2019, o EBITDA com crescimento de 8,9% versus o quarto trimestre de 2019, a gente está fazendo versus o ajustado ali, porque teve não recorrentes que a gente corrige por todo esse processo no quarto trimestre de 2019. Diga-se de passagem, esse não recorrente está explicado na análise do quarto trimestre de 2019, que está aqui embaixo na descrição também, a margem vai para 64,3% versus 72,5%. A queda na margem é justamente esse caminho para o novo normal que eu comentei antes, abrindo a operação de varejo ali, a gente vê a contribuição negativa no trimestre para o EBITDA dessa operação de varejo, o Iretail e o Ivatemi 365, e o aumento que ele tem para a receita líquida, que justamente pressiona a margem negativamente. Isso é efeito da não maturação desses negócios ainda, mas pressiona a margem de qualquer forma, não preocupa e deve ser considerado quando a gente olhar para o lucro líquido e para o FFO, de forma que se pressionou negativamente o EBITDA, com certeza que gera uma pressão negativa em ambos os dois ali também, nos resultados finais. O FFO, Funds from Operations, que nada mais é do que a forma de medir fluxo de caixa desse tipo de operação, e o lucro líquido com evolução, retirando os não recorrentes do pré-pandemia como citado, que são discriminados a fundo na análise do quarto trimestre de 2019, o lucro líquido tem um crescimento de 8,5% versus os 64,7 milhões, que é o ajustado ali, e a margem no quarto trimestre de 2019 ficaria 30,62, só para ter um comparativo, uma ideia de como é que evoluiu. E o FFO, com um crescimento de 12,15% versus 98,1 milhões do quarto trimestre de 2019, a margem no quarto trimestre de 2019 seria de 46,5%, para quem quiser justamente ter uma ideia do comparativo. A operação com a evolução bem positiva, quando a gente olha a alavancagem, a gente vê um delta de redução ali, vai para 2,57 vezes dívida líquida sobre EBITDA, não preocupa, especialmente porque a operação está acostumada a lidar com o endividamento, com esse nível de taxa de juros, a gente vê inclusive o crescimento do custo da dívida, que está acompanhando ali a Selic, nada que preocupe, como dito, a operação está acostumada a lidar com níveis de juros consideramente mais altos do que a gente vê agora, não vejo esses juros como estáveis, contínuos, nesses níveis altos de longo prazo, então não é algo que me incomoda. Minha posição, e aí vale lembrar, convertida para a IGDI-11, aí do lado tem clientes melhores posicionados, como eu já tinha falado anteriormente, a reestruturação abre um grande espaço para a expansão mais agressiva da operação, dada a existência agora de ação preferencial, que permite a captação sem ceder controle, comentado na teleconferência o interesse mais agressivo deles de aquisições, especialmente operações que já vêm rodando, que já entram gerando caixa para a operação aqui, que tem um alinhamento com a forma que eles operam, então ativos de qualidade que possam ser usados na linha do Iguatemi. Longo prazo, bem alinhado com o driver de crescimento, especialmente o Iguatemi 365, que altera a forma de ver a operação, especialmente naquele ponto da margem ali, e dada a expansão da receita líquida versus EBITDA de um modo diferenciado do que a gente tem nas operações de shopping, alterando justamente o que a gente espera das margens daqui pra frente, não é negativo, é só uma alteração nos moldes da operação. Gosto da operação para composição de portfólio, especialmente por ser a única do setor que eu vejo como interessante, dado o vínculo ali com o nicho de alta renda, a gente tem JHSF, mas ali tem construção civil também, fica uma coisa um pouco diferente, a operação de shopping é menor comparativamente com a participação que essa operação de shopping tem aqui nessa operação, tá? Dúvida! Eu tô sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até a próxima análise amanhã, que deve ser a MRV que divulga resultado hoje. Valeu, galera!